Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui para mais uma dica de Excel. Hoje nós vamos falar de histograma. Você sabe fazer um histograma no Excel? Vou te ensinar como criar esse gráfico aí passo a passo. Olha só, então vamos lá, cadê a planilha? Já tô carregando a planilha para você acompanhar diretamente comigo. Olha lá, hoje a gente vai ter três exemplos aqui de histogramas, tá pessoal, que a gente vai fazer passo a passo, para você entender o conceito, como fazer e ver a aplicabilidade disso no teu dia a dia, como que você pode utilizar esse tipo de gráfico, ok? Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. É a primeira vez que chegou no canal? Clica aqui embaixo no botãozinho de inscreva-se e clica ali depois no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem dica nova de Excel. Então vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Primeiro exemplo que a gente tem aqui, ó, é histograma no Excel. Repare que eu tenho um turno, tenho as peças produzidas e as peças com defeito. Aí você vai perguntar, mas o que é um histograma? Para que serve? Repare que nesse histograma, a gente consegue medir a frequência. Vamos dizer que, por exemplo, no turno da manhã, começou, vamos lá, às 8 horas, tudo bem? Aí das 8 horas, tem lá as 9 horas, às 10 horas, tudo bem? E vamos pegar esse horário, vou levar ele até aqui, ó, até as 14 horas. 14 não, até as 12 horas, tudo bem? Tem até o meio-dia. Meio-dia é até as 13, vai? Até as 13, tudo bem? Aí ele teve uma quantidade, ele teve aqui 400, aquele teve 200, aquele teve 350, 450, 560, 452. Então o turno da manhã foi esse horário. E aqui em cada horário ele teve uma quantidade de peças produzidas. Se você quisesse saber o total disso, de quantas peças foram produzidas, você faria a soma e teria esse valor aqui, tudo bem? Bom, e se fosse o horário vespertino? Aí vai ter o horário e a quantidade de peças e vai ter o total. Então quando você está visualizando aqui, nós já separamos isso para ficar fácil o teu entendimento. Então nós temos o horário da manhã, o horário vespertino e o horário noturno. E nós temos a frequência de peças que foram produzidas nesses horários. E aqui nós temos a representação gráfica disso. Bom, vamos apagar isso daqui e vamos fazer o primeiro gráfico para você ver. Então eu vou pegar o turno, peças produzidas, né? Vamos lá, inserir. E quando você for inserir aqui no gráfico, ele tem aqui, ó, gráficos de estatística. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Gráficos de estatística. E tem o histograma. Vou desenhar o histograma. Aí você vai falar, mas professor, que gráfico doido é esse? O senhor tinha ali, ó, estava tudo bonitinho, agora ele bagunçou. Não é que ele bagunçou. Na verdade ele jogou os dados da forma que ele entendeu. Ele entendeu que o intervalo vai do 750 e jogou outro ao 940. Mas aqui a gente vai fazer o seguinte, vou clicar aqui, ó, no eixo, botãozinho direito, formatar eixo. Nesse formatar eixo, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, por categoria. Por causa que eu tenho a categoria de dados. Qual que é? Manhã, despertinho e noturno. Olha só. Aí ele montou o nosso gráfico. Agora eu vou apagar aqui. Vou tirar aqui as linhas, ó. Prontinho. O gráfico tá pronto. Olha lá, vou colocar o somzinho de mais e vou colocar aqui, ó, rótulo de dados. Olha só. Então eu acabei de montar um gráfico fazendo a frequência nas categorias, manhã, despertinho e noturno. Se eu quisesse fazer as peças com defeito, basta selecionar o turno, seguro Ctrl, peças com defeito, e a gente faz aqui novamente o nosso gráfico. Vou pegar aqui, ó, gráfico de estatística, histograma. Clica nele aqui, ó, no eixo, botão direito, formato eixo e passa por categoria. Repare que nós temos, tá, pessoal, outras opções aqui nessa configuração dos gráficos. Deixa eu arrastar ele um pouquinho mais pra cá. Pronto. Quando você faz essa configuração do eixo, né, ó, ele tem aqui, ó, automático, largura do compartimento, número de compartimentos, compartimento de estouro, tem outras configurações que a gente vai ver ao longo desse vídeo. Por isso é importante ficar comigo do início ao fim. Tudo bem? Bom, deixa eu fechar aqui. Bom, olha lá. Então agora eu tenho um outro gráfico que seria aqui, no caso, o das peças com defeito. Vamos colocar o rótulo de dados. Olha só. Então eu tenho agora uma frequência também sendo representada das peças com defeitos através de um histograma no Excel. Vamos pegar um outro exemplo? Vou pegar o exemplo 2 aqui. Olha o nosso exemplo 2. Eu tenho aqui o horário, ok, ó, e tenho aqui os atendimentos, tudo bem? Qual que foi a quantidade de atendimentos? E eu quero verificar, por exemplo, né, você vai pensar agora, ah, mas quando que eu vou usar o histograma? Isso aqui é uma situação clássica e fácil que você vai utilizar e vai entender. Imagine que, por exemplo, você tem um número de funcionários e você tem que fazer os atendimentos. Você precisa saber, poxa, qual o horário que eu tenho mais atendimento? Nesse horário eu posso, por exemplo, colocar mais funcionários para trabalhar. Ou até identificar qual a razão desse número de atendimento. Se é, por exemplo, uma demora, se é pouco funcionário, enfim, eu consigo fazer algumas correlações. Aqui veja que eu tenho o horário e tenho o atendimento, ok? E aqui visualmente no gráfico eu já faço a identificação. Reparo que no horário das 13 às 14, ó, é o horário que começa, ó, do meio-dia para a tarde, ó, já começa e depois das 15 começa a diminuir. Com certeza tem alguma razão para isso, para esse pico que ele atende. E o histograma mostra isso. E aí depois eu tenho que correr atrás para analisar e descobrir qual que é a razão, tá bom? Bom, vamos apagar esse gráfico e vamos fazer esse gráfico de histograma? Olha lá, eu vou selecionar, vamos no inserir e vamos fazer agora o nosso gráfico de histograma. Aí você vai falar, professor, ele jogou do mesmo jeito que o outro, ele colocou o quê? Ele coloca aqui, tá, pessoal, no eixo, os valores de média. Então ele está fazendo aqui, ó, do 12 ao 27, então ele está verificando esses, é, os quantos atendimentos foram feitos de 12 a 27 e aqui depois de 27 a 42. Então ele pegou esses números aqui e jogou, tá? E na verdade não era para fazer isso, era para trazer quem? A categoria. Então vamos clicar no eixo, formatar eixo e vamos passar por categoria. Aí você vai verificar que ele montou aqui a categoria para você, ó, linda e maravilhosa. E aí depois é só trabalho visual, né, gente? Eu vou apagar aqui, ó, as linhas eu vou tirar, aí eu posso aqui no formatar, ó, vamos preencher com uma cor aqui, ó, vamos colocar aquele sinzão. Olha lá, aí aqui, por exemplo, as barrinhas, né? Ah, as barrinhas vão mudar a cor. Mas no formatar também se escolhe uma outra cor, né, ó, por exemplo, um verde, um azul, aí vai do teu gosto, tá bom? Olha lá, aí aqui, por exemplo, as informações visuais do gráfico, vamos mudar a cor, ó, página inicial e vou mudar agora aqui, ó, opa, deixa eu clicar nele de novo. Vou, página inicial, vamos aqui na corzinha da fonte, vou colocar o branco, tá? Aí posso mudar a fonte também, ó, vou colocar a ebrima, olha só, aí adicionar, sinalzinho de mais, o rótulo de dados. No histograma você pode colocar no centro, extremidade interna, base interna, extremidade externa e depois tem mais opções. Eu vou colocar no centro, tá? Olha só, colocou no centro, página inicial, posso colocar aqui, por exemplo, numa outra cor, ó, e depois aqui numa corzinha branca, aumentar um pouquinho mais, ó, só pra fazer um charminho ali, e depois eu colocaria aqui, né, ó, nosso título do gráfico. Vamos apagar. Tá? Então, nosso gráfico de histograma agora é horário versus a quantidade de atendimentos, tá? Então, a gente sabe que, por exemplo, às 14 horas teve 42 atendimentos. Bem bacana, né? Então, você tá aprendendo comigo como fazer histograma no Excel. Porque, às vezes, você fica pensando, puxa, pra que que serve? É pra medir, analisar a frequência. Agora, eu deixei aqui pro final, um exemplo que você vai gostar. Essa aqui é verdade. Porque nesse exemplo, eu vou mostrar outros conceitos que a gente tem na ferramenta, nessa criação de gráfico de histograma no Excel, que pode te ajudar no teu dia a dia profissional. Neste exemplo, a gente vai analisar uma questão bem interessante. Imagina que nós temos os entrevistados, ok, ó, entrevistado 1, 2, 3, 4, 5, 6, e nós temos as idades, tudo bem? Aí você precisa se identificar, por exemplo, de 18 anos a 25 anos, quantas pessoas foram entrevistadas? De 25 anos até 32 anos, quantas pessoas foram entrevistadas? E assim por diante. Então, aqui embaixo, ele tá fazendo o que? Ele tá fazendo análise desse conjunto. Ele pegou os valores, através do seu cálculo de média, fez a distribuição de frequências e automaticamente começou a fazer o que? As contagens. Olha que bacana. E aqui, por exemplo, a gente verifica que o maior número de entrevistados foi na faixa de 47 a 55 anos. Mas olha que bacana isso daqui agora. Vamos falar um pouquinho das ferramentas. Vou formatar o eixo, ó. Tá? Vou trazer um pouquinho mais pra cá. Vou arrastar isso daqui porque ele não aparece tudo pra vocês. Olha só. A ferramenta, ela fica assim, ó. Tá? Então, o que acontece? Ele tá vendo que a largura do compartimento tá como 7,4? Então, vamos colocar aqui a largura do compartimento, 5. Vou dar um Enter. O que ele fez? Ele pegou 18 mais 5, 23. 23 mais 5, 28. 28 mais 5. Essa é a largura do compartimento. Seria a distribuição de frequências de 5 em 5. Então, ele acabou montando aqui, ó. Basicamente, 8 colunas. Se eu quisesse por número de compartimentos. Então, ao invés de 8, eu quisesse 10. Eu vou dar um Enter. Olha só. Ele automaticamente fez a distribuição e fez o cálculo. Ah, pra essa frequência é do 18 ao 21,7. 21,7 ao 25,4. Ele que fez os cálculos e jogou ali pra você. Então, você tem essa opção que você pode utilizar. A largura do compartimento e o número de compartimentos. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó. 9, ó. Vou colocar o 9, ó. Olha lá. Vou colocar 8. Olha lá. Ele que faz a distribuição pra gente. Tudo bem? Olha que bacana. Vou colocar 4 aqui, ó. Olha lá. Fez aquela distribuição inicial da nossa frequência. Ou você utiliza a largura de compartimento, que também é bem interessante. Vou colocar aqui, ó. 5, ó. Ele vai fazer a distribuição de 5 em 5, retornando 8 colunas. Olha que bacana. E aí você tem o teu gráfico criado, né, gente? Olha lá. Vale a dica, tá, pessoal? Pra fazer esse gráfico, você tem que selecionar os dados aqui que você tem, né, ó. Ah, professor, você não fez o gráfico. Foi direto pra configuração. Porque eu já mostrei nos anteriores, né, gente? Olha só. Seleciona aqui, ó. Inserir. Aí você vai fazer o bendito do gráfico, né, ó. Lá, ó. Lindo e maravilhoso. E vai fazer a configuração, ó. Formatar o eixo. Pega aqui a largura do compartimento. Você coloca. Vou colocar 5. Prontinho. Acabou de fazer, ó. A representação visual. Tá ali. Tudo bem? Então hoje, pessoal, eu mostrei pra vocês aí, né, como fazer histograma no Excel. Que é um tipo de gráfico bem interessante que você pode pensar na usabilidade prática dele. Pra te ajudar a fazer algumas identificações e análises. Aqui, por exemplo, a gente consegue fazer a idade dos entrevistados e verificou o quê? Porque o maior grupo foi aqui na faixa de 18 a 23, né? Não tô analisando aquele outro intervalo que ele tinha analisado no início. E também aqui você consegue fazer, né, as correlações pra identificar, por exemplo, né, qual a situação, poxa, nessa situação, por que que foi isso? Por que que foi aquilo? É uma ferramenta que pode te ajudar bastante histograma no Excel. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Eu vou. Mas amanhã tem mais dica de Excel aqui pra você. Se você gostou desse vídeo, vai deixando teu joinha, deixa um comentário. É a primeira vez que chegou no canal, clica no botãozinho de inscreva-se. E lembre-se, quer aprender Excel comigo? É muito simples. Aqui na descrição tá o link para o curso. www.cursodeexcelonline.com Bom, pessoal, vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.